Bom dia galera, novamente tenho que fazer nesse esquema porque eu acredito que eu vou ter que atualizar o YouTube porque não está gravando diretamente no YouTube os meus vídeos, eu estou fazendo a gravação pela própria câmera direto no celular e depois eu repasso o vídeo para o YouTube. Mas vamos lá, vou falar sobre uma figura icônica da Revolução Cubana, para alguns o cara era um demônio, para outros o cara era um santo e tinha virtudes e defeitos, a virtude que ele tinha, uma das principais era que ele não sabia falar mentira, por exemplo, sabe aquele filme diário de motocicletas, eu recomendo que vocês assistam e façam as conclusões de vocês. E aquele filme é baseado em uma das referências bibliográficas do Che Guevara. E realmente ele fez, é baseado na história que ele percorreu toda a América Latina, entrando em contato com todo o sofrimento do povo latino-americano, ele fez esse percurso até chegar no necrosário do Peru, local em que ele se especializou. E era uma instituição católica que, na época, as pessoas eram muito preconceituosas. Mas, para você ter uma ideia, os médicos tinham que tratar os pacientes com luvas e com máscara, para não entrar em contato direto. Ele chegou até perguntar para alguns médicos, a doença não contamina assim, mas as madres querem que a gente use, vamos usar. Primeira atitude que ele fez, se não me contamina, então para que eu vou usar essas luvas? Eu vou, ele entrou em contato direto, jogo até bola com o pessoal do leprosário, com os pacientes do leprosário. Lepra, para quem não está entendo engano, hoje em dia é conhecido como mal de ranço, ranceliz. E que, nos tempos passados, principalmente nos tempos bíblicos, era muito difícil, porque não tinha cura. Mas, desde aquele período, já estava estudando, se encontrando na cura para ranceliz. Só que, o preconceito era gigante, como ainda é, infelizmente, tem gente que acha que pega ranceliz, se abraçar, se tratar com carinho, uma pessoa doente. Não, só pega, se a pessoa tiver manchada e não tiver passado por um tratamento adequado. A partir do momento que está tomando remédio, a possibilidade de pegar e que os outros peguem é remota, porque o remédio mata a bactéria do ranço, do mal do ranço. Mas, o vídeo é direcionado ao Che Guevara. E ele era uma figura sincera. Tanto é que um dos médicos era admitido a escritor e deu os originais do propenso livro para ele ler. Isso está no filme, mas ele falou a verdade, que achou ruim. Mas, por aí, vocês vão lá, assistam, não quero dar espora, o filme diário de motocicletas, vocês vão perceber. E, segundo outras fontes, como, por exemplo, do saudoso Daniel Alacon Ramirez, que morreu no exílio na França, que ele suspeitava que o Fidel Castro sabia que o Che Guevara ia morrer na Bolívia e, mesmo assim, não fez nada por questões de Estado. Porque era de interesse dos Estados Unidos e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a morte dele. Porque ele criticava tanto os Estados Unidos como a União Soviética. E ele foi um ferrengue crítico, para vocês terem uma ideia, da retirada dos mísseis soviéticos em Cuba. Para vocês terem uma ideia, a extrema-direita, alá Bolsonaro, alá Caio Coppola, alá Olavo de Carvalho, tratam a figura do Che Guevara como se fosse um demônio. Mas não analisa a perspectiva histórica que ele estava vivendo. Os grupos sociais que ele conviviu, ele estava inserido no grupo social do período histórico dele. Ele já foi criado no ambiente de luta, de contestação contra o sistema. E, por isso, não pode ser classificado como psicopata, mas como um soldado. E o soldado, ele faz o que estava sendo objeto da missão. E a missão dele era fazer a revolução, e ele fazia. Isso quer dizer que ele era um psicopata? Isso quer dizer que ele era um idealista que deixou o idealismo dele sobrepôr um pouco a razão e cometeu algumas injustiças, cometeu algumas injustiças. Mas as execuções que foram mandadas pelo Che Guevara, a grande maioria eram de membros do partido que governavam anteriormente a ilha. De funcionários públicos que não trabalhavam. Sabe esses funcionários que vivem dando dinheiro, repassando dinheiro para deputados no Brasil? Essas práticas existiam no período de Cuba, na Era Batista. E a maioria desses caras, tanto os que recebiam como os que repassavam, a maioria deles iam para o Paredón. E os que não iam, fugiam para os Estados Unidos. E hoje, eles se tornaram a máfia de Miami. Que se o governo cubano não é lá as suas coisas, a máfia de Miami também não é grande coisa, também não. É dar uma blusa e a espada. E o Che Guevara, ele, ele, há escritos que falam que a única pessoa que conseguia dominar, é, conseguiria, conseguiria acabar com o poder dos irmãos Castro, se assim o que quisesse, era o Che Guevara, por conta da popularidade que ele tinha junto ao povo cubano. Então, vocês tenham entendido. O próprio Che Guevara, ele ficou famoso por algumas críticas contundentes ao modelo de socialismo implementado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, para ele, estava dado ao fracasso. E ainda chamou os soviéticos de caramachos, ou seja, de uma forma pejorativa. E, talvez, isso pode colaborar com a ideia que o Dario Alacon Ramírez fala que Fidel Castro sabia que o amigo, companheiro de revolução, iria morrer e não falou nada por questões do Estado. Porque, se falasse, a União Soviética cortaria ajuda financeira ao país, à ilha de Cuba. E, por tudo isso, podemos falar que o Che Guevara era um santo? Não. Podemos falar que ele era um demônio? Não. Apenas um ser humano, idealista, com virtudes e defeitos. E, inclusive, ele mesmo seria contra o culto, a própria personalidade, porque ele era contra o culto, a personalidade humana. Até mesmo a dele, por vocês terem uma ideia, de quem era Che Guevara. E é isso aí, galera. E, no mais, espero que todos gostem desse vídeo. Dê o joinha, dê joinha. Aqueles que assistiam, estão assistindo a primeira vez, não se esqueçam só de acionar os sininhos das notificações, inscrever-se no meu canal. E, no final, eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para quem puder contribuir com o crescimento do canal. E tenham um bom dia, galera.